O Senhor te ressuscitou e te aceitirei nada O céu escureceu, o céu então gerou O pé virou as costas, mesmo sentindo a dor A morte até pensou que o correio de Deus estava derrotado Mas ela se enganou Um dia se passou, dois dias esperou Mas no terceiro dia, o rei ressuscitou Maria, por que choras? Não me procure aqui Não estou entre os mortos A morte é vencer Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive E pra sempre reinar Um dia se passou Dois dias esperou Mas no terceiro dia, o rei ressuscitou Maria, por que choras? Não me importo por aqui Não estou entre os mortos A morte é vencer Jesus vive Jesus vive E pra sempre reinar Deus末 Jesus vive Jesus vive